Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. nós vamos valer nosso segredo de graça a consagração que nos preparamos para professar ou renovar nos pede somente para renunciar o maior benefício de nossas almas e conservar por nossos próprios meios tesouros que recebemos de Deus exige também muitas outras renúncias propondo a nossa livre escolha conforme não nos diz que ela é entre todas as formas da devoção à Santíssima Virgem é que mais nos conduz a essa morte para nós mesmos por isso ele a vê no seu olhar de santo como sendo a melhor e a mais santificadora é um desses segredos de graça desconhecido pela maioria para chegar em pouco tempo com suavidade e facilidade a nos desvaziar de nós mesmos e nos nos encher de Deus e nos tornar perfeitos ao terminar nossa primeira semana não podemos fazer nada melhor do que considerar as renúncias que exigem nossa consagração e a riqueza de santificação que essas regras renúncias trazem as nossas almas olhamos ao Espírito santificador e a Virgem e enviadora de todas as graças e vem Espírito Santo enchei os corações dos nossos fiéis e acende neles o fogo do nosso amor e enviai o que o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra o Deus que instruíste nos corações dos nossos fiéis e a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Maria cheia de graça Senhora convosco evita suas vozes entre as mulheres evita o fruto do teu ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rola por nós os pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Renúncias que pede nossa consagração Entregando a Maria nosso corpo em todos os seus sentidos e membros renunciamos a não servir deles de modo diferente ao que ela mesma nos inspira a fazer essa ideia já nos conduz para além da simples renúncia não nos contentaremos somente em afastar o que seria mal ou rasteiro nos vigiaremos para orientar a atividade dos nossos sentidos interiores na direção do que o que os eleva e gozija de lata aumenta rumo que favorece a irradiação interior olhar uma imagem ou estátua da Santa Virgem e sorrir-lhe se estamos sofrendo falar as almas da felicidade de pertencer-lhe oferecer-lhe certas pequenas privações o sábado principalmente saber dizer sempre que possível eu sou Francisco de Sales os maus odores são rosas para mim sentar com alegria as estações como se apresenta está ali sempre muito próxima com suas graças atuais que ela nos convida a possuir em meio das renúncias aceitas por seu amor e os nossos membros que são fortes sejamos felizes por lhe oferecer todos os dias as fadigas do trabalho da jornada que estão doentes ou frágeis nossa oferenda feita de paciência de submissão de abandono será ainda mais meritório entregando a Maria nossa alma com todas as suas faculdades o horizonte se amplia ainda mais nossa inteligência nosso juízo nosso querer nossos sentidos interiores de imaginação de sensibilidade de memória e nós maravilhosas capacidades de luz de amor e devotamento a nossa generosidade abri-las também tão amplamente quanto possível a ação santificadora de Maria para ela penetre como em seu domínio para que nos leve a não servir delas no esquecimento de nós mesmos e dos desejos de conquista estimaremos ocupar nosso pensamento com a Virgem ler e meditar sobre o que pode nos ajudar a aprofundar seu mistério estimaremos oferecer-lhe uma vontade forte intransigente e infácil do pecado uma vontade obediente impregnada do espírito de dependência para perceber suas inspirações e estimaremos descobrir tanto nas belezas da natureza quanto no contato das coisas familiares e vocações daquela que a igreja canta em suas ladainhas de Loreto e nos estrofes dos cânticos dos cânticos para ordenar nossa sensibilidade segundo a direção que a própria Virgem lhe imprime e Maria Rainha do nosso coração seu amor deve dirigir todas as nossas afeições muitas alegrias experimentaremos então como nos sentiremos livres para amar as almas todas as almas das quais nos aproximarmos sobretudo as almas dos pequenos, dos humildes, dos pobres, dos abandonados e desertados deste mundo dos doentes, dos sofredores, descobertos de provações não era para ela antes dos outros que se dirigia à ternura do Divino Mestre? Maria não deseja nos ver amar nossos irmãos como seu Divino Filho amou a todos nós com bondade, doçura, paciência, condescendência, misericórdia um espírito de solidariedade e de auxílio mútuo? conservaremos assim da nossa sensibilidade essa preciosa faculdade que não é de modo algum sentimentalidade ou perguice toda a sua força de devotamento ao serviço de uma vontade unicamente desejosa e testemunhar com paixão aos que têm mais necessidade quanto a nossa memória o melhor não é conservá-la sempre rica da lembrança dos benefícios dos quais fomos objeto da parte de Maria de quantos favores nos cobriu ela de quantas quedas nos reerriu de quantos acidentes nos preservou e tivemos essas reconfortantes lembranças elas nos libertarão de certas outras nas quais se agitam os ressentimentos os rancores, as voltas e isolamento sobre nós mesmos nosso corpo e nossa alma entregamos a Maria todos os bens que possuímos bens exteriores de ordem temporal e sobretudo bens interiores de ordem espiritual os primeiros concernem principalmente o nosso corpo os segundos constituem a riqueza da nossa alma entregando a Maria nossos bens exteriores renunciamos a considerá-los senão como pertencendo a ela em primeiro lugar na realidade ela já os possui isto que o universo inteiro é seu domínio mas queremos que ela os possua também pelo motivo particular de nossa doação pessoal conhecemos expressamente que eles são sua propriedade e conservamos somente o seu uso vemos logo que elevação de espírito supõe semelhante renúncia aparentemente aos olhares daqueles no meio dos quais vivemos continuamos nossas compras e nossas despesas segundo as necessidades da existência e segundo a exigência de nossa situação preciso que seja assim mas no íntimo uma nova luz está presente projetando seus raios sobre o uso que devemos fazer na dependência da vontade de Maria dos bens de fortuna do fruto do nosso trabalho de nossas economias para não dispor deles senão em um grande espírito de desapego de justiça de gratidão de moderação quanto a si mesmo e caridade para com os irmãos da mesma forma quando compramos ou recebemos uma roupa um alimento um remédio um livro nosso primeiro gesto deve ser aceitar essas coisas como provenientes das mãos da Santa Virgem devemos lhe agradecer imediatamente agradecer-lhe o uso que faremos delas e sempre considerar sua glória antes do nosso proveito a completa doação à Santa Virgem de nossos bens interiores exige ainda outras renúncias é toda a riqueza da nossa vida espiritual que lhe entregamos e além disso o valor que contém nossas boas ações passadas presentes e futuras seu triplo valor de mérito de oração e de sacrifício seu valor de mérito é confiado ao guarda da Santa Virgem é coisa estritamente pessoal inalienável incomunicável nossos méritos são os títulos com os quais compramos nosso lugar no paraíso por assim dizer esses títulos como vimos em nossa meditação precedente não estão em maior segurança nas mãos de Maria do que nas nossas ela saberá guardá-los fielmente visando nosso melhor interesse saberá defendê-los entreguemos-lhes com confiança seu valor de oração e de sacrifício não é coisa inalienável podemos beneficiar outras pessoas com eles por meio das nossas preces podemos obter favores espirituais e temporais para esta ou aquela pessoa por meio dos nossos sacrifícios nossas satisfações por assim dizer podemos obter para pecadores moribundos para as amas do purgatório a redução da pena devido aos pecados perdoados as indulgências que nos dedicamos a ganhar abrangem essencialmente essa vantagem tão apreciada nesse duplo valor da prece e do sacrifício fazemos a Maria um abandono completo incondicional renunciamos a dispor deles e deixamos a livre para utilizá-los conforme sua vontade como bem lhe padecer nossa primeira e direta intenção não é precisamente nos privar em favor dos outros mas deixar a Maria a inteira liberdade de fazer o que desejar o maior desinteresse de nós mesmos escrevi o cardeal nesse não existe ato mais abrangente que a alma pode dedicar a Deus e a Cristo por intermédio de Maria do que esse ato de renúncia tal como entende São Monfort os conselhos evangélicos tal como são corretamente praticados comportam a renúncia dos bens exteriores as satisfações dos sentidos a independência da vontade pessoal a devoção de Monfort vai mais longe renuncia até mesmo uma livre disposição de tudo que em nossa vida espiritual é susceptível de ser objeto de renúncia assim vai longe o abandono aquele prédio vai parece ao extremo somente Deus para cada alma pode medir seu alcance nos fazem exercer com efeito de maneira muito perfeita a caridade para com Deus e a caridade para com o próximo a caridade para com Deus pois é absolutamente certo que a Santíssima Virgem empregará nossa posse espiritual primeiro e antes de tudo para a maior glória de Deus a Santa Virgem exerce assim em nosso nome a primeira das caridades essa caridade perfeita que faz os interesses de Deus estarem antes dos nossos além disso se a Santa Virgem quiser também exercer em nosso nome a caridade para com o próximo o próximo conhecido e desconhecido podemos desejar mais rica recompensa que mais se realiza melhor a palavra do Evangelho vai e dá-se-vos-á uma medida boa cheia recalcada oferecemos pois a Maria com a mais absoluta confiança a todas as renúncias que nos pede nessa consagração damos-lhe desde agora o que lhe diremos com ainda mais fervor no fim desses exercícios preparatórios deixamos o inteiro e o pleno direito de dispor de nós e de tudo o que nos pertence sem exceção segundo sua vontade para a maior glória de Deus neste mundo e na eternidade Salve Maria Mãe de misericórdia Mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas e após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver depois desse desterro mostra-nos Jesus bendito fruto do teu ventre ó clemente ó piedosa doce sempre Virgem Maria roda por nós Santa Mãe de Deus e que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém São Luiz Guimão de Monfort rogai por nós Amém Tchau, tchau. Tchau. Tchau.